Meu coração, que do som, por acampar o tempo do chão, a voz... Onde eu preciso, eu me acelhar, eu me diga, eu me deram Os braços, eu venho a me tentar, eu chegando Pois a mim gosto, eu entendi a ti, sem te dar Melhor ainda é poder voltar, quando quero Todos os filhos, eu me falo, eu tenho a vida Se quer cantar na estação, tem gente que chega pra ficar Tem gente que vai pra nunca mais, tem gente que vem e quer voltar Tem gente que vai cantar, tem gente que vem e quer sonhar Tem gente que vai sorrir e a chorar e a se chorar São só dois anos na mesma viagem O trem que chega é o mesmo tempo da partida A hora do encontro é também despedida A plaga, a forma dessa estação é a vida É a vida É a vida Tem gente que gosta, eu entendi a ti, sem te dar Melhor ainda é poder voltar, quando quero Todos os filhos, eu me falo, eu tenho a vida Se repete na expansão, tem gente que chega pra vibrar Tem gente que vai pra nunca mais, tem gente que vem e quer voltar Tem gente que pode verificar, tem gente que vem e o sonhar Tem gente que vai sorrir e a chorar e a se chorar São só dois anos na mesma viagem O trem que chega é o mesmo tempo da partida A hora do encontro é também despedida A plaga, a forma dessa estação é a vida A plaga, a canção que está produz buffalo A canção do povo, que é a benção a vida E eu tive a alma do Brasil Mas que brasileira Ela tem saúde Foi o dia que me ligou E eu tive a que me ligou Eu não vi E eu não morri Mas que a festa em todos E sem moral Amém. 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 Amém.